Pra matar, não é pega-pega, mano. Onde você provoca o outro e sai correndo. Ah, eu não acredito que vocês não mataram esse cara, velho. Meu Deus, velho. Ah, agora eu vou matar esse cara. Eu não acredito, velho. Tô indo aí. Eu já tô indo aí também, Coringuinho. Você viu essa, Curitiba? Eu vi, vi, vi. Proteste ali embaixo, ali, ó. Pegou. Agora sim. Pedi pra ele gingar, mano. Um pouquinho que tava gingando igual um doidão ali. Ai, velho. Desculpa, Curitiba. Não, é que eu ia... Nossa! Eu vi o corte. Ah! Eu vou gravar highlight. Corte, hein, Alu. Eu vi na live, hein. Você viu? Que isso, Alu, aposentado. É, mexe com os velhos, vai. Aí. Esses velhos de hoje em dia fica foda. Ó, esse corte foi da hora. Mexe com os idosos, esse. É, os caras acham que os idosos não têm experiência, velho. É igual... Sabe aqueles... Mano, você já pegou o time de jogador de futebol, velho? De velho, mano? É. Os caras, você não dá um tostão, mas os caras só no toquinho. Pá, pum, pá. Os caras tudo na manha, velho. Pra eles não tem que correr, não. Eles botam a bola pra correr. Eles vão é no toquinho, co...